Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, jogo novo no canal, lançamento, tem lá na Play Store pra fazer a compra, tá? Esse jogo não é gratuito, 1 em 99, eu comprei pela indicação do nosso amigo aí, o Marcos, né? O Marcos falou desse jogo pra mim, eu fui lá e não tinha como testar, tinha que comprar, acabei comprando, né? Assim a gente dá um apoio aí pro produtor do jogo, beleza? Então eu vou apresentar pra vocês, primeira vez que eu tô jogando também, né? Mas eu vi as fotinhas lá na Play Store, eu gostei, né? E por isso tô trazendo aí Vamos nessa então? Antes de começar a gameplay, já vou deixar meu forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal aí Deixando o seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais, o meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like aí, compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? Então eu já entrei aqui, já configurei aqui que eu quero usar setinhas, né? E vamos lá, Play Eu vou começar do zero, eu joguei um pouquinho pra configurar as teclas aqui, né? Então é o seguinte, a gente vem em menu, tem os objetivos pra gente fazer aqui um de quatro Então eu fiz o primeiro, eu vou fazer o primeiro pra mostrar pra vocês como é o jogo, né? Então vamos lá Escolhi aqui Play Galera Conforme eu sempre falo pra vocês O gráfico do jogo Não é nada, cara O que importa é a diversão que o jogo te propõe E esse jogo aqui Tá prometendo isso aí, tá? Bom, a gente tem que ir lá naquele Aquela setinha que tá lá no mapa Vou até tirar isso aqui, ó Tem que ir lá naquela setinha que tá no mapa lá, ó Pra buscar um carro quebrado Então vamos lá Ó, o retrovisor daqui funciona O desenvolvedor do jogo fez uma coisa bacana A textura da pisca, das árvores Ele não colocou alta, né? Ele deixou baixo Pro jogo não dar aquele famoso lag, né? Então deixa eu tirar campo pelo lado de fora aqui Que daí tem como eu ver os carrinhos Se vem ou não vem Pra gente não bater, né? Eu entrei com a câmera pelo lado de dentro ali Do caminhão Pra mostrar pra vocês O interior, ó Funciona tudo, ó Conta giro, acelerador, combustível Tudo funcionando ali Mas eu vou jogar assim Vou jogar assim, tá? Por que que eu vou jogar assim? Que vocês vão estar vendo já já O Jean é cheio de mistério, hein? Vamos lá Eu acho que eu vou ter que entrar aqui É Ali é o aeroporto, ó É, aeroporto não É, cais, né? Onde chegam os navios aí Aí, beleza Cadê o carro? Olha Olha o aeroporto aí, galera Não dá pra ver, né? Olha o tamanho do aviãozão que tá parado ali Olha lá O outro chegando lá, ó Muito louco, cara Eu dei uma paradinha aqui Quando eu vim pegar esse carro aqui Eu fiquei vendo A animação dos aviões E tá perfeito Ó, a gente vai ter que entrar aqui, ó Já abriu a cancela Beleza Vou até Tentar Colocar o O caminhão Tem que entrar com o reverso aqui, né? Eu sou Eu sou ruim de De dar ré com esse aqui, cara Tem que parar certinho Aí, beleza Ó, se a gente tirar a câmera O que a gente tem que fazer aqui agora? Apertar aqui, ó Aí ele muda aí pra gente, né? Ó, olha que bacana Saca só Deixa eu afastar um pouquinho a câmera Olha aí Então a gente vem aqui, ó E Baixa ali A fumacinha no escapamento do caminhão desligado Saindo Do caminhão Não do carro Do carro apareceu agora, né? Mas o caminhão tava saindo uma fumacinha ali Quer ver? Deixa eu ver se tá Ó lá Tá desligado Tá com uma fumacinha saindo ainda Como quem tá quente, né? E agora A gente faz isso aqui, ó Olha aí Olha que louco Deixa eu tirar isso aqui daqui Olha que louco, cara Show, né? Ó Beleza Agora a gente tem que fazer o que? Fechar a portinha E o carrinho aqui em cima tá com seta ligada, ó Descalerta ligada Ó o veãozão Ó o veãozão chegando aí Ó lá Ó que show, cara Ó lá Sumiu Ó lá Apareceu Muito louco, né? Vamos Deixa eu ver aqui Pra onde eu vou Tá ali no mapa? É A saída é por aqui mesmo Abre, cancela Eu vou pro mesmo lugar que eu vi, né? Vamos lá É Eu tava prestando atenção Você vai mexer com aeroporto Vai mexer com construção Veículos quebrados Que é isso aqui E tem mais Uma ou duas coisas ainda Que tem Construção que eu falo É que você vai mexer com Escavadeira Levar terra É Que nem tá aqui, ó Tá vendo aqui Que tem um negócio de construção Aqui, ó Então Vamos ver se Vocês apoiam No canal Com certeza Eu faço Uma série bacana Pra vocês aí Igual eu fiz do Constructor Simulator, tá? Vamos, tio Andra com essa bagaça aí, mano Eu não vou cortar ele, né? É sacanagem Tem como eu Ó, se eu Se eu dar uma acelerada aqui Eu cortava ele Não vou cortar ele, não Agora eu vou Se ele andar desse jeito Ah, virou um carrinho lá Se aquele carrinho não tivesse virado Eu ia cortar ele Ele tá respeitando limite, né? Limite de 50 aqui Esperar o carrinho virar Pra onde ele vai Vai virar aqui Ô, tio Atrapalhei você, tio Desculpa Show, hein? Ó, as casas Por exemplo, ó Não tá com uma textura Tão ruim Né? É mais a pista Tal Ai Não, já Quase bati no carrinho aqui Ai, tio Vou deixar você passar, tio Uia Aqui, ó Então aqui ele tá falando Pra mim entrar de Entrar de frente, ó Então vamos arrumar certinho aqui Muito bem bolado esse jogo aqui, cara Que que é isso? Pra ser de mobile, cara De celular Tá muito bem bolado esse jogo aqui Ó Aqui eu chego, ó Beleza Apertei ali Pá Aí a gente vem aqui Baixa a porta Porta O que tá vendo? Porta já É rampa Tá aí, ó A rampa Baixadinha E agora a gente vem aqui, ó E Para onde achar melhor Aqui, ó Ó que show Tô tentando parar aqui Pra mim ver se eu pato Uma fotinha legal Aqui, aqui assim, ó Aqui assim vai dar uma fotinha bacana, hein Ou não Ó Show, né Vamos tirar ele aqui Assim fica legal Ó Assim, ó Aí Assim Assim fica show, hein Deixa eu ver Deixa eu baixar aqui Aí Vamos Puxar totalmente ele aqui, ó Já era Beleza Agora o que ele pede aqui Fechar a tampa Ergui a tampa Vamos Perguida Retorne para a base Acho que Qualquer lugar que eu sair aqui A base é desse lado Aqui Mas só sair por aqui, ó A base é aqui, ó Essa é a nossa garagem, né Abre e cancela Isso E a gente tem que parar certinho No verdinho ali, ó Ó Ó, leve completo Próximo Ó, o próximo é esse aqui, ó Ele vai abrindo pra gente, né Quer ver, ó Deixa eu dar um Pause aqui Ai, ai Deixa eu ver aqui No caso Free mod, ó Free mod a gente vem aqui, ó Essa é a próxima missão da gente, tá Que é esse carrinho aqui Beleza Mas foi mais pra apresentar o jogo pra vocês Ver se vocês curtiram aí no canal Já sabem, né A avaliação de vocês é muito importante Se vocês querem que continue Métode de dar um like aí Dá aquela força aí Que a gente Nossa, eu tenho o maior prazer de trazer pra vocês, tá O jogo é bem bacana E obrigado ao Marcos aí, né Que Que falou sobre esse jogo aí Que é lançamento, beleza Então se você quiser assistir mais vídeo Lá na parte de cima do seu lado direito Lá tem um izinho lá Onde eu deixo alguns vídeos pra vocês assistirem Beleza E já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí, ó Pra tá se inscrevendo Tá acompanhando o canal Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu Fui E aí E aí E aí E aí